Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma reclamação feita referente o Banco Neon no site Reclame Aqui. Eu tenho trazido essas reclamações porque às vezes uma reclamação de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, então eu gosto de trazer a reclamação e também a resposta da empresa para que vocês tenham também uma ajuda caso seja dúvida de vocês. E no site Reclame Aqui você vai encontrar muitas reclamações referente aos mais diversas lojas, bancos, cartões de crédito, tudo que você pode imaginar você encontra no Reclame Aqui. Inclusive eu sempre indico as pessoas darem uma olhadinha no Reclame Aqui caso tenham dúvidas sobre comprarem alguma loja, escolher algum cartão, escolher algum banco. Eu gosto bastante dessa plataforma, desse site para verificar algumas questões e por lá você consegue verificar se o banco realmente está interessado, por exemplo, em responder essas dúvidas, essas reclamações, como que é essa questão. O Banco Neon, por exemplo, ele possui uma ótima pontuação e ele responde todas as reclamações, tá? Então ele de 10, a nota é 10, ele está em 8,3. Então ele está muito bem se for comparar com outros bancos, né, que a gente conhece, tá pessoal? E a reclamação que eu escolhi hoje é, vira crédito é uma enganação. Vira crédito, para quem não sabe, é uma nova função que o Neon liberou nesse ano, né, e que já tem dado assim o que falar, tá? Essa função já tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre ela, tá? Para quem tiver dúvidas. Essa reclamação foi aberta em São Paulo, tá? E diz o seguinte, Meu nome é Elton Alves Rodrigues, fiz um investimento na modalidade vira crédito do Banco Neon, mas por alguns imprevistos, precisei fazer o resgate do valor aplicado. Hoje, dia 6 de março de 2023, fazem 3 semanas que tento resgatar o valor investido, porém sem respostas. As vias de atendimento do Neon são precárias, não sanam suas dúvidas, até o momento segue sem solução o meu problema. Então ele abriu, né, essa reclamação e falando que ele precisava retirar esse dinheiro que ele investiu para utilizar como crédito, porém ele não estava conseguindo fazer isso, então vamos ver a resposta da empresa. Elton, obrigada pela disponibilidade ao longo desses dias. O seu caso está sendo finalizado, pois tivemos uma instabilidade momentânea no produto vira crédito, que acabou impactando alguns procedimentos como o resgate. Nosso time atuou na resolução e você nos confirmou a normalização do valor. Agradecemos a compreensão. Qualquer coisa pode nos contatar nos seguintes canais oficiais. Estamos 24 horas por dia disponíveis no chat, que você pode acessar pelo próprio aplicativo, e-mail oi.neon.com.br e nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana, abraços time Neon. Percebo que é uma resposta assim padrão, existe uma resposta mais padrão deles, né, mas pelo jeito era uma instabilidade que aconteceu no próprio, na própria funcionalidade vira crédito. Então, por exemplo, se isso for acontecer com você, pode ser que esteja passando por uma instabilidade, por algum problema. Então, a minha sugestão é que você entre em contato com o atendimento e informe o ocorrido, para que eles possam resolver esse problema, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Então, muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!